O melhor da música é com o Blackson Salve, salve, esse é o canal do Blackson aqui no YouTube O canal do Blackson você sabe, o canal da pesada Trazendo de volta a sonzela das grandes festas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 Músicas que marcaram época, que com certeza marcaram toda uma geração E nesse vídeo nós vamos fazer um especial O especial do rei do swing, Bebeto, o paulistano Bebeto Que fez da sua carreira praticamente toda no Rio de Janeiro O primeiro álbum já chegava em 1975 De lá pra cá muita música boa Bebeto realmente que tem aquele swing gostoso Tem o samba rock que a gente falava aqui em São Paulo Tem as lentas também do Bebeto Músicas maravilhosas pra gente recordar num super especial E pra gente começar muito bem Nós vamos sair assim, ó Vem com a gente Como eu vou deixar você Como eu vou deixar você Menina, se eu te amo Como eu vou deixar você Menina, se eu te amo Sei que a minha vida anda errada Que já deixei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto vou te amando É o que me importa Mas você também não é Mas você também não é rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é Como eu vou deixar você Como eu vou deixar você Menina, se eu te amo Como eu vou deixar você Menina, se eu te amo Sei que a minha vida anda errada Que já deixei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto vou te amando É o que me importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é Como eu vou deixar você Menina, se eu te amo Te amo, te adoro, te quero Como eu vou deixar você Menina, se eu te amo Como eu vou deixar você Menina, se eu te amo Eu te amo Sol, mar, mulher, futebol Praia e sol, maracanã, futebol Domingo Praia e sol, maracanã, futebol Que lindo Domingo eu vou ver meu time jogar Tomara que ele saiba ganhar E se souber E se souber vai ser muito bonito E se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso Como é gostoso esse sol quando brilha Enaltecendo esse imenso Brasil O rio sempre está lindo Com o meu amor Com o meu amor eu vou indo Com o meu amor eu vou indo A brisa fecha batendo Praia e sol, maracanã, futebol Praia e sol, maracanã, futebol Que lindo Que lindo Domingo eu vou ver meu time jogar Tomara que ele saiba ganhar E se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso esse sol quando brilha Enaltecendo esse imenso Brasil O rio sempre está lindo Com o meu amor eu vou indo A brisa fresca batendo Num lindo corpo moreno Brincar ao sol no mar Depois sambar, sambar Brincar ao sol no mar Sambar, sambar, sambar É Cheio de sol Cheio de mar Mulher Mulheres Castelinho Vipanema Copacabana Leblow É Esse é o rio Cheio de amor Esse cabelo Esses olhos Esses olhos Essa mulher Essa menina Me deixa Xim de razão É É Seu cabelo me faz lembrar Os encantos que vem do mar Os encantos que vem do mar Os encantos que vem do mar Meu segredo vou revelar Pra você me envolver Pra você me envolver Nos mistérios do seu olhar Seu cabelo me faz lembrar Pra você me envolver Nos mistérios do seu olhar A ginga do seu andar Faz balançar Se eu lhe pedir amor Você me dá Seus olhos são contas de água marinha Você vai ser minha e eu vou te ganhar Seu corpo moreno falando de amor Um doce veneno pra me envenenar Seu cabelo me faz lembrar Os encantos que vêm do mar Meu segredo vou revelar Pra você me envolver nos mistérios do seu olhar Seu cabelo me faz lembrar Os encantos que vêm do mar Meu segredo vou revelar Pra você me envolver nos mistérios do seu olhar É amor Essa mulher Segredo do mar Eu quero água Eu quero água O balaio dessa nega Me deixa maluco É Cheia de suílio Que magia é essa Que essa nega tem Tem swing e a beça Nesse vai e vem Nesse mexe, mexe Nesse sobe e desce Nesse cai e não cai Nesse bole, bole Desse corpo mole Que pediço sai Nesse mexe, mexe Nesse sobe e desce Nesse cai e não cai Nesse bole, bole Desse corpo mole Que pediço sai Eu tô parado no balanço dela Eu tô que tô Eu tô gamado no swing dela Nesse balanço dela Nem fei disso Eu tô parado no balanço dela Eu tô que tô Eu tô gamado no swing dela Nesse balanço dela Se me enfei disso Nega Seu balanço diferente me pegou Me jogou pro espaço Me prendeu no laço Quem se amou foi ela Quem dançou fui eu Quem se amou foi ela Quem dançou fui eu Nega Nunca vi um remelexo igual ao teu Foi o teu molejo Que me conquistou Se ele for veneno Já me envenenou Se ele for veneno Já me envenenou Eu tô parado no balanço dela Eu tô o que tô Eu tô camado no swing dela Esse balanço dela Me envenenou Eu tô parado no balanço dela Eu tô o que tô Eu tô camado no swing dela Esse balanço dela Me envenenou Que magia é essa Que essa nega tem Tem swing a beça Nesse vai e vem Nesse mexe, mexe Nesse sobe e desce Nesse cai e não cai Nesse bole, bole Nesse corpo mole Que feitiço sai Eu tô parado no swing dela Nesse sobe e desce Nesse canadá Eu tô o que tô Eu tô parado no balanço dela O swing dela Me envenenou Eu tô parado no balanço dela Nesse sobe e desce Nesse canadá Eu tô o que tô Eu tô camado no swing dela Nesse balanço dela Você me tem como objeto velho Que a minha brasa está apagada Se soprar eu viro uma fogueira E acabo te envolvendo nesse fogo meu Eu quero ver Meu fogo você apaga Eu quero ver Razão você vai me dar Eu quero ver Meu fogo você apaga Eu quero ver Razão você vai me dar Quem vê cara não vê coração Todos falam com convicção Que amor não é um trapo velho Que se joga fora depois que limpa o chão Eu quero ver Meu fogo você apaga Eu quero ver Razão você vai me dar Eu quero ver Meu fogo você apaga Eu quero ver Razão você vai me dar Objeto de adorno Nunca, nunca, nunca envelhece E o fogo do amor Sempre, sempre ele aquece Se você pensar direito Você vai mudar de ideia Vai querer os meus carinhos Novamente Irineia Irineia Quem vê cara não vê coração Todos falam com convicção Que amor não é um trapo velho Que se joga fora depois que limpa o chão Eu quero ver Eu quero ver Meu fogo você apaga Eu quero ver Razão você vai me dar Eu quero ver Meu fogo você apaga Eu quero ver Razão você vai me dar Objeto de adorno Nunca, nunca envelhece E o fogo do amor Sempre, sempre ele aquece Se você pensar direito Você vai mudar de ideia Vai querer os meus carinhos Novamente Irineia 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 Nenê nê 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 negar Oh nenê nê 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 negar Negar, negar Ô nega, por favor não machuque esse crioulo Que no peito coração pede socorro Que ainda te canta pra tudo ficar legal Ô nega, por você encho a boca de alegria Canto o meu samba, faço a minha poesia Canto o meu samba pra poder desabafar Ô nega, volte pro morro, tome conta do barraco Esse crioulo anda desassossegado Esse crioulo tá cansado de sofrer Ô nega, esse crioulo por você se fez poeta Você é dor que no coração desperta Uma vontade muito louca de sofrer Ô nega, ô nega, nega, nega Ô nega, ô nega, nega Ô nega, volte pro morro, tome conta do barraco Esse crioulo anda desassossegado Esse crioulo tá cansado de sofrer Ô nega, esse crioulo por você se fez poeta Você é dor que no coração desperta Uma vontade muito louca de sofrer Ô nega, ô nega, nega, nega Ô nega, ô nega, nega Ô nega, ô nega, 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 nega Ô nega, ô nega, 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 nega Teus olhos São da cor do meu brudinho Teu riso Faz lembrar manhã de sol Eu quero Te levar, linda morena Te cantar no meu poema Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Amando, curtindo o nosso amor Depois que o dia deu a sua mensagem A noite pinta com aquela paisagem Show de estrelas desfilando para mim Refletindo nos teus olhos de bludinho Teus olhos São da cor do meu brudinho Teu riso Faz lembrar manhã de sol Eu quero Eu quero Te levar, linda morena Te cantar no meu poema Tomar o meu meio Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Tomar o mate que mate a nossa sede na beira do mar Amando, curtindo o nosso amor Tomar o mate que mate, a nossa sede na beira do mar Tomar o mate que mate, a nossa sede na beira do mar Sonhos coloridos, esperanças mil A noite já veio, a tarde já dormiu Eu indo acordado, penso no amanhã Que nem sei se vou viver Que nem sei se vai chegar O tempo é que vai dizer O que eu tenho que saber O que eu tenho que aprender Sou um sonhador consciente Das coisas da vida Eu planto amor, a terra faz A flor nascer, o mundo em paz É meu sonho colorido É meu sonho colorido É meu sonho colorido É meu sonho colorido Essa liga Essa nega Me mata de amor Essa nega Só me traz felicidade Essa nega Me mata de amor Essa nega Só me traz felicidade Ela tem um sorriso Uma pele sensual Me dá muito carinho Traz uma paz Sem igual Deixa eu cantar Toda essa alegria De ter você Deixa eu chamar O seu nome todo dia É meu prazer Deixa 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 Só deixa minha musa linda flor É só nega, só ela E mata Deixa, deixa, você é meu grande amor Deixa, deixa, minha musa linda flor Deixa, deixa, você é meu grande amor Nego Olívio, uma nega incrível que surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Nego Olívio, uma nega incrível que surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Foi no infinito do seu meigo olhar Que eu fui buscar a minha inspiração E sem sentir joguei na rua a razão E nas profundezas dessa sua pele negra Eu me joguei de corpo e alma inteiro E hoje a minha vida é um cativeiro Nego Olívio, uma nega incrível que surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Nego Olívio, uma nega incrível que surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Ol brochante, amei tanto essa nega Olivia Olivia Né Bolívia Vou arrumar minhas coisas, despedir dos amigos Vou sair da cidade Já não aguento mais Tanta caretice Tanta falta de amor Vou levando histórias Algo mais na sacola Vou viver de pescar Tiririririririr Entre rios e montanhas Uma vontade tamanha De chegar nos campos Vem pra lá de Minas Tirais Vem pra lá de Minas De mais Vem pra lá de Minas De mais Vem pra lá de Minas Vou levando histórias Algo mais na sacola Vou viver de pescar Entre rios e montanhas Uma vontade tamanha De chegar nos campos Vem pra lá de Minas 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 Essa foi demais Eu sempre soube que havia um leve atrás Só não pensei que poderia ser capaz De um blá-blá-blá, um gude-gude, um gueri-gueri, um quase, quase, quase Essa foi demais Estou sabendo, vão rasgar o meu cartaz Eu que cultivo sol aqui de boa paz Diga, por favor, o que se passa Ou o que querem que eu faça Diga se é amor ou se é desgraça Porque essa não me laça Tá na raça, não me abraça mais Amo tal mulher Que às vezes me incomoda como toda mulher E às vezes me incomodo como um homem qualquer Que besteira Ciumeira Que bobeira A vida vira tudo, tudo uma embrulheira Um blá-blá-blá, um gude-gude, um gueri-gueri, quase, quase, quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, quase, quase, quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, quase, quase, quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, um gueri-gueri, quase, quase, quase Essa foi demais Eu sempre soube que havia um leve trás Só não pensei que poderia ser capaz De um blá-blá-blá, um gude-gueri, um gueri-gueri, quase, quase, quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, um gueri-gueri, quase, quase, quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, quase, 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 quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, um gueri, quase, 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 quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, quase, 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 quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, quase, 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 quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, quase, 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 quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, quase, 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 quase Um blá-blá-blá, um gude-gueri, quase, 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 quase Ei, Flamengão, não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão Especial Ei, Flamengão, não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão Igual a você com muita fé e coragem, existe mais um alvinegro do parque Na cidade mar, você quem manda em tudo, Flamengo Brasil, você é grande no mundo Flamengão Ei, Flamengão, não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão Ei, Flamengão, não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão O toque de bola desse time é um encanto, só existe gênio nesse meio de campo Adilio de um lado, Carpegiano e do outro, Manguito Becão batendo até no pescoço Na frente Reisico com toque desconcertante, lançou o Claudiadão que colocou no bapante Flamengão, 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 não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão Com essa galera te aplaudindo noite e dia, Flamengo quando ganha o povo vibra de alegria Lá no gramado verde, a bola rola bonito, mais um gol no placar de longe, ouve os gritos É gol! Ei, ei, Flamengão Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão É, esse é igual aquele preto e branco, cheio de amor pra dar Lá no gramado verde, não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão Essa menina não sabe Que morro de amor por ela No meu coração já não sabe De tanto amor que é pra ela Essa minha timidez, vive me prejudicando, não foi uma, duas nem três Até hoje estou tentando, já ando meio sem jeito Sem saber me explicar, amor escondido é defeito Amor foi feito pra dar Amor foi feito pra dar Essa minha timidez, vive me prejudicando, não foi uma, duas nem três Até hoje estou tentando, não foi uma, duas nem três Até hoje estou tentando, já ando meio sem jeito Sem saber me explicar, amor escondido é defeito Amor foi feito pra dar 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 Toca onça com uma vara curta Mas quando a minha mãe Vinha me dizer pra tomar cuidado Com esse mundo louco Eu não quis ouvir Eu não quis ouvir Só fui ouvir O tio malandro que eu tenho Quando ele me dizia Segura nega, meu Segura nega Segura nega, viu Segura nega A gente pra viver bem nesse mundo Tem que ser um pouco mais inteligente Como já dizia minha velha avó Macaco velho não bota a mão na cumbuca Com o meu avô eu aprendi Que não se cutuca a onça com uma vara curta Mas quando a minha mãe Vinha me dizer pra tomar cuidado Com esse mundo louco Eu não quis ouvir Eu não quis ouvir Só fui ouvir O tio malandro que eu tenho Quando ele me dizia Como é que é, meu Segura nega, viu Segura nega Segura nega, meu Segura nega É verdade que o machão moderno gosta é de gravata e de trabalho É verdade que a mulher moderna gosta é de carro e de dinheiro Eu não range Não канал! Como já dizia o velho Vicente Sempre que puder, meu filho Segura nega, viu Segura nega, viu Segura nega Não dá moleza, não Segura nega, viu Segura nega, viu Segura nega Eu passei a minha vida toda Segurando as negas Eu passei a minha vida toda segurando a nega E agora, meu, o que faço eu? Segura a nega, meu O velho tinha razão Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Carolina Bela Carolina Bela C-C-C-Carola Carolina Bela Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Sou feliz e agora vou cantar Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar E como vai ser lindo a gente se amar Sou feliz e agora vou cantar E como vai ser lindo a gente se amar Alessandra. Alessandra, menina Alessandra, guerreira Alessandra, guerreira Alessandra, mulher Com esse seu jeito inocente De falar no olhar Com esse seu modo também De pedir pra beijar No incandescente desejo De abraçar pra me amar Quando seu corpo me toca Nem consigo pensar Alessandra, menina Alessandra, guerreira Alessandra, selvagem Alessandra, mulher Todo esse amor que tem e sinto É somente por você Menina Menina Na realidade esse seu modo De levar a vida É que me faz viver Guerreira Com a liberdade de uma fera Quando ataca me arranha Me enlouquece, me enfraquece Selvagem E na madrugada Três fria Quem me aquece É você Mulher Alessandra Menina Alessandra Guerreira Alessandra Selvagem Alessandra Mulher Com esse seu jeito inocente De falar No olhar Com esse seu modo tão meigo De pedir pra beijar No incandescente desejo De abraçar Pra me amar Quando seu corpo me toca Não consigo pensar Alessandra Alessandra Menina Alessandra 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 Guerreira Alessandra Selvagem Alessandra Mulher Alessandra Há muito tempo você está no meu caminho Como posso esquecer? Alessandra 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 A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, por vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, por vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, por vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, por vento não te levar Você vai ver, tudo que é bom tem que ficar, mais que nada Só por causa de você, os alquimistas já chegaram Quando digo, digo pra valer Amém, no meio da chuva ele ficou Domingos, domingas, 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 domingas Deus salve Jorge, Jorge de bem Coisa nossa Deus salve Jorge, Jorge de bem Coisa nossa Coisa nossa Mas agora eu vou embora Mas agora eu vou embora Mas agora eu vou embora Que maravilha essa menina Que maravilha é o amor Toda de branco essa menina Que maravilha é o amor Ah, 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 zazoeira Ah, 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 zazoeira Ah, 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 zazoeira Ah, 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 zazoeira Você passa por mim e não olha Zazoeira Ah, 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 zazoeira Ah, 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 zazoeira Ah, 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 zazoeira A semana acaba no domingo Minha preta, eu ando calado Sofrido tal qual um samba canção E as dores que trago no peito Se perdem acordes no meu violão Me devolve o sossego Me faça um chamego Seu nego é quem quer Vem fazer em abraços O amor em pedaços Num canto qualquer Minha preta, eu ando calado Sofrido tal qual um samba canção Sofrido tal qual um samba canção E as dores que trago no peito Se perdem acordes no meu violão Me devolve o sossego Me faça um chamego Seu nego é quem quer Vem fazer em abraços O amor em pedaços Num canto qualquer Aprenda a viver Negar O mundo é por mesmo assim Quem sabe viver Negar Não ache a vida ruim Me abraça e me beija Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo flutuar Me abraça e me beija Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo flutuar Minha preta, eu ando calado Sofrido tal qual um samba canção E as dores que trago no peito Se perdem acordes no meu violão Me devolve o sossego Me faça um chamego Seu nego é quem quer Vem fazer em abraços O amor em pedaços Num canto qualquer Me devolve o sossego Me faça um chamego Seu nego é quem quer Vem fazer em abraços O amor em pedaços Num canto qualquer Me devolve o sossego Me faça um chamego Seu nego é quem quer É isso aí Fizemos então uma hora praticamente Com o especial do Rei do Swing Aqui em São Paulo Um dos reis do samba rock Juntamente com o Jorge Bem Bebeto que tem muitas, muitas músicas boas Tenho certeza que ele fez muito sucesso Por esse Brasilzão afora São muitos álbuns A gente tocou um pouquinho aí Do que teve destaque Nas rádios, nos bailes Enfim, as músicas que tocaram bastante Músicas gostosíssimas de curtir E relembrar Desde os anos 70 O Bebeto que começou em 1975 E até pouco tempo atrás Estava fazendo alguns shows Cois e tal Tá certo? Bebeto que tá Tá legal ainda o Bebeto É isso Eu vou fechar então falando pra você Que esse é o canal do Black Song De repente você apareceu aí Sem querer Tá certo? Você coloca ali na busca do YouTube Black Song Você vai ver lá aquela capa do disco Black Music e coisa e tal Pode clicar lá Você vai entrar no canal do Black Song Nós temos mais de 150 vídeos Sempre nessa linha dos bailes Tocando muita música boa Relembrando os anos 70, 80, 90 As melodias O funk original Que rolou nas grandes festas Lá nos anos 70 e 80 também Tem rap também Aquelas das grandes festas do Palmeiras Com a Chique Show Black Mad Secret Power Zimbábue Cascatas Enfim Tem também o Samba Rock Tem Samba Rock Nacional Tem Samba Rock Gringo E tem o Samba Rock da Nova Geração Tem algumas edições Do Samba Rock da Nova Geração também Pra você poder curtir numa boa Tá certo? Esse é o canal do Black Song Se você curtiu ou não curtiu o especial Deixe seu comentário Aí a gente bate o papo Troca uma ideia Muito obrigado Até a próxima Tocando o Samba Rock da Nova Geração 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 Obrigado.